...normal a goleada de 4 a 1 dos reservas sobre os titulares no único treino realizado na Venezuela. Vocês sabiam que o treinador da Iuguslava, que é o treinador da Venezuela, estava assistindo o treino. E nós estávamos comendo um jogador, eu falei, olha, eu vou ficar aqui, deixar a bola correr solta, sem preocupação. A ideia era sentir o campo. E o campo parece de fora, excelente, mas ele é muito irregular, a grama está um pouco alta. A ideia era sentir só a movimentação do jogador, depois de uma viagem dessa, deixar movimentar sem nenhuma preocupação, sem nenhuma exigência de ordem tática. San Cristoban, a terceira maior cidade da Venezuela, cediu o jogo de amanhã. O futebol é o quarto esporte dos venezuelanos, vem depois do beisebol, boxe e basquete. A seleção do país é considerada a mais fraca do continente. Nunca venceu o Brasil. O melhor jogador, o atacante Stalin Rivas, pertence ao estandar Liege, da Bélgica. O zagueiro, Marcos Matias, é filho de brasileiros. E o técnico sérvio, Ratomir Duikovic, foi campeão mundial pelo Estrela Vermelha, da Iugoslávia, em 91. E amanhã, a partir das 5 da tarde, o SBT transmite ao vivo Venezuela e Brasil. Se depender de um torcedor muito especial, o Brasil se classifica fácil para a Copa. É claro que nós estamos falando do Amarelinho. Esse fanático torcedor do Brasil foi gerado pela equipe de criação visual do SBT há 4 anos. O Amarelinho esteve na Copa de 90 na Itália. E em 92, ele torceu pelos atletas brasileiros na Olimpíada de Barcelona. Agora, o Amarelinho voltou para dar sua força à seleção de parreira. No Equador, ele tocou a corneta para empurrar o time. Tremeu de medo nos lances perigosos contra o Brasil. E foi ao desespero quando a seleção perdeu suas chances de gol. Na Bolívia, o Amarelinho apareceu em uma nova versão que a gente preferia não ver. Ele chorou com os gols bolivianos. Cada versão do Amarelinho leva dois dias para ser produzida. Contra a Venezuela, a torcida brasileira é para que ele apareça assim. Festa no Ibirapuera. O Brasil arrasou com a Rússia e pela primeira vez... O povo continua ainda não sentindo dores, o que é importante. Já foi uma melhora significativa. Vamos deixar para resolver isso até amanhã à noite. Nós temos 24 horas e não há pressa em definir isso exatamente agora. Bom, aí foi o técnico Parreira. Eliminatórias da Copa, a melhor jogada é aqui. Você está fazendo aquele pensamento positivo que eu acho que vai ser importante para todos nós. E pode ter certeza que vocês não vão decepcionar com a seleção, que vamos conseguir essa vitória importantíssima para a gente. Amém, Bebeto. Um crime abala o Brasil. Até Gilgo... Luiz Ceará. Cidade pequena, encravada entre montanhas, São Cristóvão se parece com o Campos do Jordão, cidade do interior de São Paulo. Aqui faz frio. A mesma temperatura com que o povo da Venezuela trata o futebol. Olha o treino. Não tem nenhum torcedor por aqui. O estádio para 30 mil pessoas está vazio. Só se ouve o barulho do treino da seleção venezuelana. O treinador da seleção, esse servo de 47 anos, já foi campeão do mundo de clubes. Em 91, em Tóquio, era assistente técnico do Estrela Vermelha, que ganhou o título mundial do Colo-Colo para o 3 a 0. Ele diz que não tem ajuda da imprensa. Pelo contrário. Aqui eles atrapalham o meu trabalho. Não noticiam nada e quando sai alguma notícia, é contra. Ele sabe que seu time é fraco, mas diz que não mereceu os sete gols da Bolívia. Para ganhar aqui, o Brasil vai ter que suar a camisa, diz ele. Vamos tocar a bola como fizemos diante do Uruguai. Nosso time é jovem e ainda tem muito futuro. Olha, mas de futuro mesmo, só esse aí, ó. Stanley Rivas, o jogador do Standard de Liege, da Bélgica. Bom, olha, nós já temos remontado o que nos passou em Porto Alegre com o Bolívio. Eu acho que o partido contra o Uruguai para nós foi muito importante. E nós, sim, estamos com fé de não ganhar o partido, mas sim tratar de se tornar difícil para o Brasil. Bom, e quando nós temos esses dados, uma seleção que não marca gols, uma seleção brasileira que não faz gols. E um artilheiro venezuelano, a gente pensa, que saudade do tempo em que jogar contra a Bolívia, a Venezuela, jogar contra o Equador, para nós era apenas uma questão de jogar contra o vento. A gente vinha, pegava dois pontos e voltava para o Brasil. Essa época já acabou. Com essa seleção, essa época já acabou. Será que a Venezuela assusta ou será que não pinta nem como zebra? Quem mata essa charada é o nosso comentarista, Orlando Duarte. Afinal de contas, a grande pergunta que se faz hoje no Brasil, de amantes ou não amantes do futebol, é a Venezuela pode ameaçar o tricampeão do mundo, o Brasil? A poderosa seleção brasileira? Pode. Eu sempre digo que não há vencedor nem perdedor de véspera. O jogo se ganha ou se perde em 90 minutos. Já tivemos alguns problemas com a Venezuela. Lá, foi um jogo em que o Zico fez o único gol de pênalti, arbitragem do Uruguai, o Ramon Barreto. No mais, ganhamos sempre bem, sim, cinco, seis gols, sem problemas, mesmo porque o esporte nacional da Venezuela é o beisebol. Eles melhoraram, foram até um tanto quanto atrevidos na Copa América e exigiram muito do Uruguai, mas perderam de sete da Bolívia. Um time assim, irregular, pode sempre ameaçar um outro time, desde que este não tenha garra e organização, porque os jogadores têm que compenetrar da sua importância no jogo, da sua importância no resultado. Eles são, em última análise, os beneficiários dos resultados positivos. Eu não ganho se o Brasil perder ou ganhar, mas o jogador de futebol, sim, porque pode ter transferências vultosas, salários bem condizentes com seu prestígio e o futebol brasileiro pode se situar onde sempre esteve, nos primeiros lugares. Agora, quem deve responder se a Venezuela pode ameaçar ou não são os jogadores brasileiros em campo. É o Parreira com seu esquema de jogo. É toda uma disposição que deve estar presente no jogo de São Cristóbal. Esperamos que o Brasil mostre o mesmo futebol que mostraram em outras épocas Pelé, Tostão e outros que tais. Tostão e outros que tais.